Oi pessoal, tudo bem? Olha, nós estamos aqui ao lado do nosso Sebastião, que é o secretário de Infraestrutura e Habitação e também do doutor Claudio Dutra, que é o presidente da Rio Águas. O nosso engenheiro Claudio vai fazer aqui uma rede, toda ela submersa, com uma bomba elevatória para a gente colocar até a próxima adutora e a gente possa lutar pelos recursos que ao todo serão 80 milhões de reais. É isso aí, contamos muito com o nosso companheiro, o Sebastião, contamos também muito com o Claudio e com a paciência de todos, para que a gente possa encontrar uma solução. Valeu gente, obrigado hein! Eu acompanho o prefeito como técnico, como secretário de conservação e o presidente da Rio Águas e o que o subsecretário é, o torcedor de Siqueira, que está aqui, nós estamos lá para orientar o prefeito pariativamente o que a prefeitura podia fazer naquele momento. E o prefeito foi bem claro, ele não prometeu o agratório, ele disse para vocês, o tempo inteiro ele tinha gravado... Ele prometeu sim, prometeu sim, prometeu! 80 milhões de reais para fazer a rede de abastecimento de água, fazer a coleta de esgotos, a coleta de água de chuva, as calçadas e as ruas. Parieta de água,Hisal marine. 21ame